Oi pessoas, tudo bom? Sejam bem-vindos ao segundo episódio exclusivo, o caso Thelmo, que completou 70 anos em janeiro de 2022. Em 31 de janeiro de 1952, Manaus acorda e descobre que durante a madrugada um terrível crime aconteceu. Um chofé, como os taxistas eram chamados naquela época, foi encontrado morto na estrada de Campos Salles, que hoje é a Avenida Torquato Tapajós, preso a uma cerca de arame, baleado. Ninguém poderia imaginar que aquele caso terminaria no desenrolar do crime mais famoso de Manaus, cheio de incongruências, mistério e que até hoje ainda divide opiniões. Um homem pega um táxi, pede ao chofé que o leve até a Serraria Pereira, no bairro de Constantinópolis. Chegando no endereço, o homem avisa ao chofé que não vai demorar e solicita que ele o espere. Após alguns minutos, o homem volta e pede que o deixe em outro endereço. Mas no meio do caminho, ele solicita que o chofé pare. E quando o pobre homem se distrai, é assassinado. Manaus, nos anos 50, ainda era uma cidade com economia muito baseada na borracha, ainda era uma cidade portuária. Possuía ali em torno de 140 mil habitantes. O presidente do Brasil era o Getúlio Vargas, que havia voltado ao poder somente seis anos após a sua renúncia, que foi em 1945. Então ele estava ali de volta, mais ou menos um ano, no Palácio do Catete, que era a sede do governo federal na capital fluminense. Álvaro Botelho Maia era o governador do estado do Amazonas, eleito em sufragio universal pelo PSD. À frente da prefeitura de Manaus, naquele mês ainda, estava Edson Epaminondas de Mello. Delmo Campelo Pereira, nascido em Manaus em 1933, era a filha do Roberto Pereira, que era o dono da Serraria Pereira, que ficava no bairro de Constantinópolis. Se eu não me engano, hoje é o bairro chamado Educandos. Delmo, então, tinha 19 anos em 1952 e era estudante. Para esse roteiro, foi usado como uma das fontes principais o livro do Durango Duarte, chamado Caso Delmo, o creme mais famoso de Manaus, que foi publicado em 2011. Como o Durango, ele se utiliza de notícias dos dois jornais existentes em Manaus na época, que era um Matinal, que se chamava o Jornal, e um Vespertino, que era o Diário da Tarde. Então, eles seguem uma ordem cronológica, o livro vai seguindo uma ordem cronológica de acordo com as notícias. Então, a gente vai aqui manter a mesma lógica, ok? No dia 31 de janeiro de 1952, uma reportagem do Diário da Tarde relata que o corpo de um homem havia sido encontrado preso a uma cerca de arame farpado, valeado. Antes do fim do dia, foi noticiado que o vigia da Serraria Pereira, lá em Constantinópolis, havia sido agredido durante a madrugada. A polícia apurou que, uma hora da manhã, o filho do dono da Serraria bateu na porta do vigia, acompanhado de outros dois homens. Os três teriam dado algumas pancadas na cabeça do vigia, que acabou perdendo os sentidos. Na estrada de Campos Salles, onde o corpo foi encontrado, a polícia, junto do doutor Rosana da Silva, se dirigiram para o local para verificar o corpo. Ele estava no quilômetro 9 da estrada de Campos Salles. Hoje, como eu disse, é a Avenida Torquato Tapajós. No mesmo dia, por volta das 10 da manhã, o Delmo se apresentou na chefatura de polícia, acompanhado do pai e do advogado Castro Monge. Ele começou a ser interrogado pelo José Milton Caminha, pelo Otoniel Maia, e o comissário também, Francisco Azevedo, e o escrivão, o Adolfo Pires Neto. O Delmo não confessou imediatamente o assassinato do homem que tinha sido encontrado na estrada de Campos Salles. Inclusive, já se sabia a identidade dele. O nome do homem era José Honório Alves da Costa. Quando chegou na delegacia, o Delmo só se responsabilizou pela agressão ao vigia da serraria, o Antônio Firmino da Silva, de 61 anos, que era casado. Já ali perto das duas da tarde, o Delmo, por fim, relata ao doutor José Milton Caminha, que era o delegado auxiliar da capital, também para o Otoniel, como eu disse, que era o delegado especial, para o comissário e para o escrivão, o seguinte. Perto da meia-noite, ele estava num botequim chamado Sombra, que fica na esquina da rua Joaquinabuco, com a avenida 7 de setembro. O carro 279 passou, ele chamou o carro, e aí eles foram no sentido Cachoeirinha, que é um bairro. No caminho, dois homens fizeram sinal para esse táxi. O chofé disse que estava cheio, mas os homens insistiram e ele parou. Os dois disseram que tinham uma carta urgente para o vigia da serraria Pereira. O Delmo, então, estava dentro do carro e disse que ele era o filho do dono. Os dois, então, entram dentro do carro. Dentro do táxi, eles confessam que, na verdade, eles não tinham carta nenhuma para entregar. A intenção deles era mesmo ir na serraria para roubar. O Delmo, então, conta que ele também estava indo para lá com a mesma intenção. Nesse primeiro depoimento, não fica muito claro se eles já se conheciam, por qual razão os dois se sentiram, assim, tão à vontade para contarem, né, sobre os planos dele de assalto, ou se eles não sabiam quem era o filho do dono, ou se foi o Delmo que puxou o assunto. Sim, não fica claro, né? A gente fica só ali no campo das suposições. O porquê desses dois homens entrarem e a inventarem justamente uma desculpa de que teriam uma carta para entregar justamente para um vigia da serraria, que o rapaz era filho, né, e que também estava indo para lá. Eles chegaram no local. O Delmo saiu o primeiro do carro. O vigia reconheceu ele e aí, ao se aproximar, o vigia também teria reconhecido um dos homens que estava junto, chamando ele de Raimundo. Nesse momento, o Antônio é agredido com uma chave inglesa e aí ele caiu desacordado no chão. O tal Raimundo pergunta para o Delmo se o Antônio possuía algum revólver. Aí eles começam a procurar e acharam numa gaveta, no local lá onde o vigia ficava, um revólver. O tal Raimundo pega essa arma e os três voltam para o táxi. Todos eles foram direto para o botequim do Ângelo, que não estava aberto, estava fechado. Então, eles ainda no mesmo táxi do José Honório, foram então para outro bairro, o bairro Futuro, que já ficava no bairro de Flores. O Raimundo pergunta se o pai do Delmo tinha um sítio em Campos Salles. Aí o Delmo confirma. Então, eles decidem ir para Campos Salles, ainda no mesmo carro. No quilômetro 9, o Raimundo pediu para o táxi parar, porque ele precisava ali dar uma aliviada. E aí os três descem do carro. O Raimundo pede um pedaço de papel para o chafé. Quando o José Honório vira de costas, o Raimundo, que estava com o revólver, dá vários tiros no José Honório. O José Honório cai, ainda vivo, e implora para não ser morto. Aí o Raimundo pega o revólver, coloca na mão do Delmo e força o Delmo a atirar no José Honório. E aí o Delmo atira na nuca do José Honório. Aí eles pegam esse revólver e jogam o revólver no mato. Nesse depoimento todo, o Delmo dá esse primeiro depoimento, a justificativa para o assassinato do José Honório, segundo ele, era de que eles acreditavam que o Antônio Formino estava morto e eles tinham matado ele, após acreditá-lo, batido nele com a chave inglesa. Então, o José Honório seria uma testemunha desse crime. E aí, por isso, ele precisaria ser morto. O Delmo, que ali pegou o carro e tentou dirigir o táxi, perde o controle, bate numa árvore, capota, e aí os três fogem a pé. E aí como o corpo do José Honório foi encontrado? Quem encontrou o corpo foi um outro chofer, o José Rodrigues da Rocha, que bem cedo, naquele dia 31, estava indo pela estrada de Campos Salles no carro 885. E aí ele disse que estava indo para o quilômetro 40, naquela mesma estrada. Ao chegar no quilômetro 8, ele viu o carro 279 capotado e abandonado. E aí um pouquinho mais à frente, quase no quilômetro 9, praticamente no quilômetro 9, ele acabou encontrando um corpo preso a uma cerca de arame farpado. E aí ele corre para tentar encontrar um telefone para que ele pudesse entrar em contato com a polícia. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Delmo estava na delegacia, estava contando toda a história, o Antônio Firmino tinha sido encontrado, né, e estava já internado em estado grave no Hospital Beneficiente Português. No hospital, ele foi ouvido, postou depoimento, ele descreveu que eram três pessoas, que estavam três homens, e que entre esses três homens estava o Delmo, que era filho do Roberto Pereira, que era o chefe dele. E aí ele conta também que ele foi agredido da cabeça com uma chave inglesa. Achou confuso tudo isso? Porque eu achei. Achei uma história super mal contada, não esclarecedora. Havia dinheiro na serraria? Por que os dois homens iam parar insistentemente justamente aquele táxi? Eles e o Delmo se conheciam, se conheciam da onde? Por que o Delmo queria roubar o próprio pai? E por que ele concordaria que desconhecidos fossem lá com ele assaltar? Então, quem era esse outro homem? Se a motivação era o dinheiro, cadê o dinheiro que estava lá? Por que matar o chofé, os tiros, e não matar o vigia com os tiros? Por que o Delmo foi se apresentar na legacia quando ninguém sabia ainda o que tinha acontecido? Então, assim, nesse primeiro momento, tudo fica bem mal explicado. O que não significa que daqui em diante será bem melhor, ou ficará mais coerente a história. No dia seguinte, no dia 1º de fevereiro, a polícia se preparou para fazer a reconstituição do crime, que hoje a gente chama de reprodução simulada. O Delmo, ele é levado da delegacia, primeiro, para o cemitério São João Batista, no necrotério do cemitério, para ver o cadáver do José Honório. Para quê? Não se sabe. Depois, eles foram para a estrada de Campos Salles. E aí, a história já muda. Agora, o Delmo estava sozinho durante todo o crime. Ele que pediu para o chofé que parasse, ele que fingiu precisar parar, ele que pediu um preço de papel, ele que, quando o José Honório virou de costas, atirou duas vezes de curta distância, ele viu o homem cair dentro do carro, e aí, novamente, com o José Honório na porta do carro, já deu mais dois tiros, e ele arrastou o corpo até a cerca do de Aranço Arpato. O Delmo mostrou, sinalizou, onde ele teria jogado o revólver, e o revólver foi encontrado. Era um revólver 38 de cano longo. Naquele dia, outros dois amigos do Delmo foram presos, o Adrião Nunes, e um outro chamado Jorge, para a periguação, já que eles eram dois amigos, e eram muito, muito próximos do Delmo. Às nove da manhã daquele dia primeiro, aconteceu o funeral do chofer José Honório Alves da Costa. Os pais do Delmo começaram a receber várias ameaças de morte, caso o filho se negasse a assumir o assassinato do José Honório. Alguns diziam que antes de todo o crime, antes daquilo tudo acontecer, tanto o Delmo, quanto outros homens, e outros dois homens, tinham sido vistos no cassino Muirakitã. O garçom do cassino, inclusive, para a polícia, conforme a reportagem conta, se limitou a dizer que o Delmo, alguns companheiros e o chofer, o José Honório, estavam juntos em uma mesa sentados. Guarda esta informação com você. No sábado, no dia 2 de fevereiro, o Delmo pediu a presença do seu professor, o senhor Antônio de Oliveira. O chefe da polícia, Rocha Barros, autorizou, porque para ele, na presença de alguém de confiança, o Delmo iria confessar e contar realmente a história toda. O professor foi, apareceu na delegacia, conversou primeiro, em particular, com o Delmo, e depois, tanto o Rocha Barros, quanto um outro delegado, se colocaram ali para ouvir o que o Delmo tinha a dizer. o Delmo, então, conta que outros homens, um chamado Adalberto e um outro, que seria um Raimundo, estavam junto com ele e que, quando eles se despediram em frente a um bar, o remanso do Boto, eles o ameaçaram de morte, caso ele falasse algo. Mas, essa versão também duraria pouco. Logo, ele voltou atrás. ele precisava de 2.400 cruzeiros para pagar umas dívidas e aí ele resolveu roubar esse dinheiro da loja do pai dele. Porém, no domingo, em outro demanimento, enquanto ele continuava assumindo sozinho o crime, ele contou que foi até a Cearia atrás do revólver, porque ele sabia que tinha um revólver lá. E aí, com esse revólver, ele pretendia assaltar algum chofé, porque um chofé teria dinheiro vivo, teria dinheiro ali na hora e ele precisava de dinheiro muito rápido. Só que não parou por aí. E após a madrasta do Delmo denunciar que um ex-funcionário dele estava fazendo algumas ligações ameaçando ela, o Delmo mudou de novo a história. Agora, esse ex-funcionário que se chamava Antônio Muniz, que era conhecido como Mal de Vida, tinha ajudado lá no crime da Cerraria. Por fim, depois de tantas versões, assim, o Delmo mudou, não foi uma, não foi duas, não foi três, ele mudou várias vezes o depoimento dele, a versão dele, a história dele, como tudo aconteceu, foram várias vezes. E aí, conforme a reportagem do Diário da Tarde, ele pediu, então, o soro da verdade. No domingo à tarde, no dia 3 de fevereiro, ele foi enviado para a Santa Casa. Na Santa Casa, o doutor Gilson Vieira Alves aplicaria o tal do soro. Se na manhã do dia 31 de janeiro de 1952, Manaus descobriu a terrível morte de um homem encontrado assassinado com vários tiros e preso a uma cerca de homem farpado, o choque com a capa do matutino O Jornal não teria como ser maior. Delmo havia sido trucidado e barbaramente assassinado por um grupo de choferes. Como eu já disse, ele ia ser levado na tarde do domingo para a Santa Casa tomar lá o que eles chamavam de soro da verdade que na verdade é uma injeção de escopolamina etiopentotal. Então, eles misturam essas duas drogas e ele chama esse nome de soro da verdade. O Delmo estava morrendo de medo dessas injeções acabarem matando ele por alguma razão e aí ele pediu para chamarem um padre porque ele queria se confessar e ele se confessou e aí tomou a injeção. Lá no dia estavam presentes o chefe da polícia Rocha Barros, o Raimundo Nanato de Castro que era advogado de tipo um sindicato dos choferes, José Ricardo de Araújo Lima que era um advogado do Delmo já nessa hora, o Francisco Xavier de Albuquerque, Domingos de Queiroz que era o promotor público de Manaus e algumas outras pessoas da imprensa. Assim, gente, era quase um circo, um show. Estava praticamente lotado o hospital só de gente para ver o Delmo tomando esse soro da verdade. o soro funcionou? Bem, o Delmo, ele continuou preso ali na versão de que ele fez tudo sozinho. Então, a gente não sei se funcionou ou não funcionou. Depende do seu ponto de vista. Fora da Santa Casa, tinha uma multidão esperando, gritando, protestando. Todo mundo queria saber do Delmo. Ele confessou, ele finalmente contou quem é que estava com ele porque era impossível esse menino ter feito que isso tudo sozinho. Tava uma multidão de gente, um mar de gente do lado de fora. Quando foi às sete da noite, o Rocha Barros ordenou que o Delmo, que já estava com a prisão preventiva requisitada, voltasse para a delegacia central. O Delmo foi, então, posto em uma ambulância da Santa Casa com um agente policial escoltando ele, o Eliseu Costa. Na rua Laro Cavalcante, a multidão que estava lá do lado de fora da Santa Casa interditou a ambulância. E aí, um grupo de choferes ameaçando o motorista abriu a ambulância e sequestrou o Delmo. Assim que avisados do sequestro, a polícia começou a vasculhar a cidade atrás do que tinha acontecido. mas era tarde demais. Quando finalmente foi encontrado, Delmo já estava morto. D'Aver estava na colônia dos franceses com o ventre aberto à faca, brutalmente assassinado. Os policiais conseguiram deter os criminosos choferes ali, inclusive um que estava conhecido como Cruz estava com a roupa ainda cheia de sangue. Os homens foram levados para o quartal da polícia militar. O Delmo para o necrotério do cemitério São João Batista, o mesmo local onde seis dias antes o corpo da sua vítima estava. Outra multidão então tomou as ruas de Manaus, mas dessa vez protestando sobre a morte, o massacre do Delmo. Então, o antes protesto e pedidos para que a polícia fosse dura na resolução do assassinato do José Honório, agora estava pedindo a punição do chofer. Então, o que aconteceu com o chofer, com o José Honório, ficou para segundo plano. agora, o que tinha acontecido com o Delmo era muito mais importante e as pessoas estavam revoltadas com aquilo, com aquela ação de fazer justiça com as próprias mãos. O motorista que no dia que o Delmo foi para o hospital estava, na verdade, de folga, descobriu-se que por alguma razão ali naquele primeiro momento ele estava dentro da ambulância. O motorista da ambulância, o Francisco das Chagas Barros Lotfi, que também tinha também um enfermeiro, o Manuel Rodrigues, e esse motorista de folga que estava na ambulância, chamado Silvio de Oliveira, foram chamados então pela polícia. A investigação começou. Encontra-se o carro modelo Hudson usado no sequestro. Ele estava sendo dirigido por Eugênio Carvalho. Depois eu vou fazer, gente, juntar um texto para vocês com as fotos, eu vou botar tudo isso, vocês vão poder ver, inclusive, o modelo desse carro, que inclusive ele é muito, muito, muito famoso em vários filmes dos anos 50 nos Estados Unidos. O corpo do Delmon, ele foi encontrado na Estrada Velha, na Colônia dos Franceses, ali no acesso ao Barba de São Raimundo e a bombeamento. No dia da descoberta do local, para que ninguém que estava lá fugisse, a polícia chegou armada já gritando, ameaçando todo mundo de morte, caso alguém tentasse fugir, tentasse correr, tentasse qualquer coisa. E acabou que deu certo, porque todo mundo parou e ninguém se mexeu, ficou todo mundo ali, o que facilitou o trabalho para que a polícia pegasse eles. Então, naquele mesmo dia foram presos Bertino Braga de Freitas, João Jovino Borges, Carlos Faria, José Lourenço, Orlando Marreiros, Vicente Gonçalves, José Cesaro de Oliveira, Manuel Rodrigues Cruz, Pedro Gomes de Souza, Sebastião Brito, Rosemiro Ferreira Nobre e Eugênio Carvalho. O Manuel Rodrigues Cruz ainda estava, como eu disse, com roupa, com sangue assim, lotado de roupa. E foi ele que pegou e levou a polícia até onde realmente o corpo do Delmo estava. O corpo, ele tinha inúmeras facadas e estava aberto da altura do pescoço até o umbigo. Nas costas, ele tinha sinais de espancamento e de surro. A autópsia revelou nove facadas, duas nas costas, sete no peito, inclusive uma que foi a que abriu, né, do pescoço ao tronco, que tinha 40 centímetros de extensão. Ele tinha marcas de surra, de fios elétricos, de cacetete. Um cortejo foi organizado por estudantes não só do Colégio Amazonense do Pedro II, que é onde o Delmo estudava, mas de todas as escolas, faculdades e universidades de Manaus. Esse cortejo iria da Casa do Delmo, na Rua Miranda Leão, indo ali pela Joaquim Nabuco, pela Sete de Setembro, 10 de Julho, e aí finalmente chegando no semistério São João Batista. Em depoimento, um dos choferes que participou de tudo disse que o Delmo morreu sem dizer nada. Ele não confessou, também não deu o nome de ninguém, ele praticamente só gritou, chorou, balpiciou, mas não falou absolutamente nada. O Hudson que levou o Delmo, que era dirigido pelo Eugênio, como eu relatei, só o levou, na verdade, até um cruzamento. Nesse cruzamento, ele foi transferido para o carro do Pirulito, que também era um chofer, o José Brito Teixeira. E aí, nesse carro, ele foi levado até essa estrada velha. Na tarde do dia 6, tanto o conhecido, não o Pirulito, quanto o Tambaqui, que também é um outro chofer acusado de participação, foram presos. Eles estavam em uma oficina mecânica, escondidos. Ainda no mesmo dia da prisão deles, o chefe da polícia, Rocha Barros, e os delegados auxiliares, o José Milton e o Toninho Almaio, eu falei para vocês que estavam lá participando dos depoimentos do Delmo, foram exonerados pelo governador Álvaro Maio. E aí, eles foram substituídos pelo Tenente Coronel Luiz Pinheiro de Araújo, pelo Tenente Valdemar Silva e pelo Adauir Paz Barreto. A comoção no enterro do Delmo foi tamanha que as lojas tiveram que ser fechadas no entorno do cemitério. Sabendo que o Delmo morrera como morreu, o Antônio Firmino, o vigia, ele pediu então que a polícia reforçasse a segurança do quarto dele no hospital, que ele ainda estava internado em estado grave. Porque, afinal de contas, três pessoas tinham agredido ele, inclusive o próprio Delmo. E o Delmo tinha acabado de ser assassinado. 35 choferes até aquele dia estavam presos. Durante a investigação, o que se apurou sobre o sequestro é que o Silvio Arvos de Oliveira, que era aquele motorista que estava de folga naquele dia, mas que aí apareceu dentro da ambulância, ele que tinha planejado e orquestrado tudo. Dias antes, ele havia se encontrado com um homem chamado José Cesaro de Oliveira para culminar toda aquela ação. a ambulância, ao invés de passar pelas ruas, que seria o que normal, o trajeto normalmente feito, rua Joaquinabuco, 7 de setembro, Varechal Deodoro, ela iria pela Lara Ocavalcante com a Getúlio Vargas. E aí, nesse cruzamento da Lara Ocavalcante com a Getúlio Vargas, ali, eles iriam pegar o Delmo. O Silvio teria que descer da ambulância perto de algum telefone, ligar para alguém na garagem informar exatamente na que eles estavam para eles se prepararem para o sequestro. E aí, então, no dia, o Silvio, dentro da ambulância, pediu para o motorista, Francisco Deixalas, para parar rapidinho, porque ele precisava fazer com urgência uma ligação muito rápida. E aí, ele parou, fez esse favor, o grupo foi avisado, e aí foi quando, um pouquinho mais à frente, eles pararam a ambulância e pegaram o Delmo. Em depoimento, o Silvio diz que ele não sabia que eles iriam matar o Delmo. Ele achou que eles iam pegar o Delmo e aí iam fazer, questionar ele, interrogar, como se fosse um interrogatório, para saber quem eram os cúmplices dele, porque o que importava, o que interessava para os choferes era, afinal de contas, saber quem tinha matado aquele, aquela pessoa que era amiga deles. o José Cesário confirmou toda a história do planejamento. Um dos choferes, o Manuel Rodrigues, aquele lá, que estava sujo de sangue, que foi quem levou a polícia até o corpo, quando a polícia chegou, na delegacia, ele conta que ele pediu para que as pessoas não matassem o Delmo, porque ele achava que o Delmo iria contar o que houve lá no dia do assassinato do José Honório, mas que mesmo o Delmo prometendo que ele contaria, ele chegou a falar que ele contaria, o Delmo já estava cuspindo muito sangue. Enquanto ele tentava falar qualquer coisa, eles não pararam de bater nele. Então, assim, acabou que no final ele não conseguiu salvar e ele apanhou até morrer. Todos os detidos depuseram, mas com a hora de se esperar, como sempre acontece, apesar de todos eles confessarem que estavam lá, até porque não tinham como dizer que não estavam e a polícia pegou eles todos lá, eles ficavam colocando a culpa do assassinato hora em um. hora em outro. Ninguém assumiu o espancamento ou assassinato, até porque, como eu disse, quando a polícia chegou, o Delmo já estava morto, já estava aberto. Eles não flagraram ninguém no ato do assassinato. O carro que o José Honório, o chofer assassinado por Delmo, usava para trabalhar, pertencia a Pedro Cordeiro, que depois que, no dia seguinte a tudo, sem saber nada do que tinha acontecido, estava 8 da manhã em um posto de combustível, abastecendo um outro do carro dele, quando o Pirulito e o Tambaqui passaram por ele e perguntaram se ele não iria até a estrada de Campos Salles no quilômetro 8 ver o carro dele e um homem que estava morto um pouco mais na frente. Bem, todo mundo que estava preso foi levado para a penitenciária do Estado. No dia 11 de fevereiro, o Tambaqui e o Pirulito deram uma entrevista no Diário da Tarde e o Manuel Cruz, inclusive, e um outro chofer chamado Bertino também deram entrevista, mas assim, não contaram a mesma história que eles já tinham contado lá na delegacia e não mataram ninguém, eles só levaram até lá, ninguém sabia que ele ia ser morto, aquela mesma história. Pela manhã, naquele mesmo dia 11 de fevereiro, na Sala 3, o Silvio Alves de Oliveira, o que planejou o sequestro, cometeu suicídio no presídio usando uma corda. Pela manhã, na Catedral de Manaus, fizeram a missa de sétimo dia pelo Delmo. Os estudantes abriram uma campanha para receber doações para ajudar no processo do Delmo. A união dos estudantes contrataram Celso Nascimento, que era um advogado carioca, era muito renomado na então capital do país, para trabalhar junto o promotor, Domingos Queiroz, como assistente de acusação do julgamento dos sofés. O Celso aceitou, sem cobrar honorários, somente que pagassem o custeio da viagem dele para Manaus e as despesas que ele teria aquele tempo todo dele, que ele precisaria ficar lá. O Delmo acabou de alguma maneira virando uma espécie de santo. Tem pessoas, inclusive, que até hoje fazem pedidos, fazem promessas ao Delmo. No exato lugar do seu assassinato foi colocada uma cruz com o nome dele escrito assim a palavra estudante. Então, muita gente vai lá, inclusive, em peregrinação, como se fosse uma peregrinação para fazer algum pedido, para agradecer alguma dádiva que eles acreditam que o Delmo tenha dado. Os depoimentos dos acusados na quinta vara criminal começaram no dia 27 de fevereiro de 1952. Apesar das confissões da delegacia, no tribunal do júri, ali naquele dia, vários começaram a negar tudo. Em março de 1953, um ano e um mês, mais ou menos, depois dos crimes, nos que muitos dizem ter sido o maior julgamento de toda a história do estado do Amazonas, com 27 réus, começou tudo. A maioria dos réus foi iniciado por homicídio com agravante de tortura ou meio cruel emboscada em possibilidade de defesa da vítima. Os vinhos do caso foi o Ernesto Reussin, o representante do Ministério Público foi o promotor Domingos Queiroz, e aí tinha o Celso Nascimento como assistente de acusação, como eu já contei para vocês. Na defesa dos réus, os advogados eram Manoel José Machado Barbuda, Raimundo Nonato de Castro, Milton Augusto Ascense, Adriano Queiroz, Demóstine de Stefano, Rodolfo Martins Filho e Ligiera Herculano Barroso. Eu aqui agora vou falar para vocês os nomes, tá? E os apelidos dos 27 réus. E aí depois eu vou dia a dia falando as sentenças, tá bom? De acordo ali com os dias eu vou falando para vocês quem foi o julgado e o tempo de condenação que a pessoa pegou. Os 27 réus eram os Lúdero Sarmento ou O Carioca, João Brito Teixeira, o conhecido como Pirulito, Aurino do Espírito Santos Silva, o Santo Pobre, José Cesário de Oliveira, Jorge de Souza, Benória Alencar Linhares, Joaquim Vieira da Mota, conhecido como Joaquim Mecânico, Silas Araújo, Pedro Paulo de Farias, Pedro Gomes de Souza ou Mala Velha, Carlos Gomes Faria, Bastião da Silva Pardo, o Sabazinho, Orlando Marreiro Lúcio, Francisco de Souza Marques, conhecido também como X9, Vicente Gonçalves de Alencar, Manuel Rodrigues Cruz, Francisco Ribeiro dos Santos, também com apelido de Toba de Vaca, Severino Gabriel da Silva, o Tambaqui, João Hipólito Bulhões, Mário Ribeiro de Souza, o Mário 300, Francisco Felimino, Guilherme Monteiro da Silva, Nilton Almeida Palmeira, Evídio Alves de Oliveira, Luiz Azevedo da Silva, Luiz Maldivida, e Luiz Albano da Costa. Se vocês me perguntarem o porquê desses apelidos, gente, eu não faço a mínima ideia, porque realmente eles têm muita criatividade para conseguirem apelidos, porque tem Toba de Vaca, gente, nem sei o que dissem sobre isso. No dia 4 de março de 1953, foi o primeiro dia do julgamento dos choferes. Nesse dia, Francisco de Souza Marques, o X9, foi condenado a 12 anos. Vicente Gonçalves de Alencar, foi condenado a 20 anos. Dia 5 de março, somente Carlos Gomes Faria foi julgado e absolvido. No dia 6, foram seis réus. João Hipólito Bulhões, foi condenado a 14 anos. Orlando Marreiro Lúcio, foi absolvido. Joaquim Vieira da Mota, foi condenado a 14 anos. Nilton Almeida Palmeira, foi absolvido. Guilherme Monteiro da Silva, também foi absolvido. Pedro Paulo de Farias, foi condenado a 12 anos. Jorge de Souza, foi condenado a 12 anos. O julgamento retornou, somente no dia 9 de março de 1953. Esse dia, somente Sebastião da Silva Pardo, foi julgado e absolvido. No dia seguinte, foram dois réus. João Borges, foi absolvido. E Silas de Araújo, também foi absolvido. Dia 12 de março, também só houve o julgamento de um réu. Francisco Felizmino da Silva, que foi condenado a 12 anos. 13 de março, Pedro Gomes de Souza, conhecido como Mala Velha, foi condenado a 20 anos. Na volta da parada para o carnaval, no dia 19 de março, Severino Gabriel da Silva, voltando aqui, foi condenado a 22 anos. E Francisco Ribeiro dos Santos, o toba de vaca, foi condenado a 20 anos. Dia 23 de março, Mário Ribeiro de Souza, o Mário 300, foi condenado a 25 anos. Dia 24 de março, Benória Alencar Linhares, foi condenado a 20 anos. Dia 25 de março, José Cesar de Oliveira, foi condenado a 28 anos. O último dia de julgamento, que durou praticamente o mês inteiro, de março daquele ano, foi o dia 26. Nele, 4 réus foram julgados. João Brito Teixeira, o pirulito, foi condenado a 25 anos. O Ludero Sarmento, carioca, pegou a maior condenação de todos os acusados, 30 anos. Aurino do Espírito, Santo Silva, o Santo Pobre, foi condenado a 27 anos. E Luiz Ezevito da Silva, o Luiz Mal de Vida, foi condenado a 26 anos. Porém, se você que está aqui me ouvindo achou que depois de um caso tão longo, que começou com o assalto a uma serraria, após o julgamento do grupo de choferes, ele terminaria? Lerinho, ainda dava tempo para mais um plot twist. Durante o julgamento, um homem chamado Adalberto Campos Bessa, que estava inclusive preso já, conta para o Diário da Tarde que ele estava envolvido no homicídio do José Honório, o motorista assassinado pelo Delmo. E não só isso, ele, Delmo, e o José Honório eram cúmplices e os três estavam envolvidos no assalto à serraria. Sim, isso mesmo que você ouviu. E se caso você, eu chegar aqui, ainda lembra do início desse caso, vai recordar que ao chamar o professor dele dizendo que queria contar tudo, o Delmo contou que um dos nomes que estavam com ele era um homem chamado Adalberto. O Adalberto estava preso desde janeiro de 1953 para um outro Keane e ele tinha sido condenado e tinha pego uma pena de 13 anos e 4 meses. Na entrevista, a versão dele para os fatos era ele e o Delmo pegaram o carro do José Honório num café chamado A Baratinha. Um outro menino acabou ali saindo com ele, estava lá junto com eles, mas o Adalberto deixou ele em um outro bar em Antinópolis mesmo. Os três então foram para a serraria. O combinado era assaltar. O Adalberto e o Delmo não sabiam dirigir, então o José Honório topou junto no carro que ele usava para trabalhar. Chegando na serraria, o Adalberto e o Delmo desceram. Eles só tinham 200 cruzeiros para passar aquela noite, então eles estavam querendo dinheiro a mais para poder curtir mesmo anoitado. O vigia os atendeu. O Delmo disse para o vigia que o pai pediu para ele ir lá porque alguém havia dito que ele teria um princípio de incêndio lá. Como não tinha princípio de incêndio algum, o vigia falou não, tudo bem, não tem nada aqui. O Delmo então pediu uma água e aí o vigia abriu para os dois entrarem para pegar um copo de água. Nesse momento, o Delmo atacou o Antônio Firmino. Eles ficaram ali procurando dinheiro e acharam um revólver. O José Honório buzinou o carro que era um sinal que eles já tinham combinado para caso viesse alguém e aí então eles saíram dali correndo. Eles pararam em frente a um botiquim chamado Bivaco. O Adalberto desceu, comprou seis cervejas com uma parte do dinheiro que o Delmo tinha pego na serraria, mas de lá eles foram para o bar do Ângelo. O bar do Ângelo estava fechado, eles foram para um outro bar. O Delmo estava sujo de sangue, então ele precisava de um banheiro para poder conseguir se levar. O José Honório começou a indagar aos dois o que tinha realmente acontecido lá na serraria, porque se era só um assalto, por que o Delmo estava cheio de sangue? Eles então voltaram para a cidade. No caminho o Delmo pediu para parar porque ele precisava fazer xixi. E aí tanto o Adalberto quanto o Delmo desceram do carro para ele se aliviar. O José ficou sentado dentro do carro com a porta aberta e os pés ali para fora esperando os dois. O Delmo pediu um pedaço de papel, o José levou para ele um bloco de recibos, aí ele pegou e jogou o bloco de recibos perto do Delmo mas no chão um pouco à distância. Quando o José Honório ficou de costas o Delmo atirou nele duas vezes inclusive muitas vezes no pescoço. O José Honório ainda conseguiu correr para o carro pediu para não matarem ele e falou que não ia dizer nada mas não adiantou. O Delmo deu outro tiro. O Adalberto então acabou ficando ali batendo o boco com o Delmo brigando eles começaram a brigar a discutir por ele ter matado o José porque assim eles não sabiam dirigir estavam longe de tudo numa estrada super hiper mega longe não passava ninguém ali então assim como é que eles iam sair agora dali sem carro porque eles não sabiam onde dirigir. Os dois pegaram o corpo do José Honório tentaram jogar num barranco que ficava ali mesmo na estrada mas o corpo acabou ficando preso no arame farpado. O Adalberto falou vamos tentar sair daqui com o carro tentou dirigir o carro não conseguiu porque não sabia dirigir e aí o carro acabou caputando. Então não tinha outro jeito eles decidiram vamos a pé e aí eles foram a pé pela estrada do clube depois chegaram no bairro de flores depois chegaram no João Coelho e aí ali no João Coelho em frente a um bar eles se separaram e eles prometeram deram a palavra deles de que não contariam nada daquilo que tinha acontecido pra ninguém ficaria entre os dois. O Adalberto foi pra Cachoeirinha que é um outro bairro ali de Manaus como eu já falei pra vocês desse bairro e aí lá em Cachoeirinha ele leu depois que o Delmo tinha se empregado na delegacia então imaginou o Delmo vai contar tudo mas pra surpresa dele o Delmo manteve a palavra que deu a ele e não deu os nomes não falou dele assumiu tudo sozinho inclusive não falou do envolvimento do José Honório no assalto segundo ele o Adalberto aquele não tinha sido o primeiro assalto que os três fizeram juntos eles já tinham cometido alguns outros furtos alguns outros assaltos assim esses três né juntos no mesmo pra cometer esse crime agora podem falar por essa vocês não esperavam né porque eu Gisele não estava esperando mas porém atratando eu sou Davi você pode se perguntar tá mas nessa história toda tem uma testemunha viva né afinal cadê o vigia então as reportagens não são claras quanto a isso sabemos que ele sempre disse que eram três homens que chegaram e que dois homens o atacaram e ele reconheceu o Delmo sempre disse que o Delmo tinha sido um dos que atacaram ele mas eu não sei se foi feito algum reconhecimento se ele viu as fotos do Adalberto então fica aí o questionamento que se você souber me manda uma mensagem contando às vezes eu li o livro mas passou despercebido alguma fonte falou eu não não li isso realmente não preste atenção mas eu lendo o livro as 378 páginas não encontrei momento em que eles deixam isso claro esse foi o caso de hoje eu espero que vocês tenham gostado mil perdões pela demora gente e vim aqui postar em compensação assim que vocês estiverem ouvindo esse episódio logo em seguida eu já vou mandar soltar o próximo que é o caso das sete mortes da Bahia e na semana que vem também já teremos o caso que vai ser a fera da penha então assim vou recontentar vocês pela demora já com três casos para vocês ficarem bem satisfeitos eu vejo vocês já já no próximo episódio não esqueçam que todo domingo também tem episódio normal no podcast então vejo vocês beijos e aí